Música Fala pessoal, Bob na área, sejam todos bem vindos e para mais um vídeo GTA V aqui no canal Já vai deixando aquele likezão, quem curte a série demorou Lembrando pessoal, eu gostaria muito de contar com o apoio de vocês, todos que curtem o conteúdo aqui do canal Eu vou deixar o link na descrição, eu queria que todos vocês me dessem um follow, me seguissem lá na Twitch TV É onde eu estou fazendo as lives, demorou? Então, todo dia galera, 7 horas tem live na Twitch E eu conto com vocês lá, quem curte conteúdo Vida Policial, todos os dias tem live Estou aguardando vocês, inclusive hoje, 7 horas tem live lá na Twitch TV, demorou? Novidade para vocês aí Então vamos lá, vamos começar nosso patrulhamento aqui, está eu e o Mike Estamos com a nossa farda aqui, a nossa viatura da Rotam E olha, já tem um chamado aqui próximo, já vamos deslocar para ele É aqui próximo já, próximo da DP, mano E aí malucão? Já vamos cortar caminho, vamos quebrar por aqui, olha, não sei se aí parceiro Já vamos ligar o giroflex, só no código 3 aqui, olha Vamos lá, vamos lá, vamos devagarzinho aqui que o suspeito está na rua de baixo aqui, olha Vamos lá, o carro é vermelho lá, olha Vamos colar, parece que é um áudio Vamos dar uma encostada aqui, vamos verificar a placa do veículo, pessoal É esse carro aqui mesmo, vou mandar ele encostar já Aí pessoal, ele está com a licença Ó, segundo o copom passou aqui para mim A gente verificando, ó, está uma corrente, essa viatura aqui, ó Deixa a viatura passar aí Já vou mandar ele encostar o carro dele aqui, ó Segundo a gente constou aqui no copom a placa do veículo, está com a licença vencida Vamos ver se só tem esse aí de flagrante Só que ela vai parar o carro aqui mesmo, vai Aguenta aí, Mike, fica de queapê aí Ó lá, 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 vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora Saiu, vai, 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 bora, 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 bora Bora, bora, bora Parou o carro lá na frente, ó Vamos encostar a viatura aqui na frente Fica de queapê, ó, a mulher, mano Vai vendo aí, Mike Nossa, o caminhão atropelou o cara aqui, ó Cuidado aí, guerreiro, ó O que está rolando aqui? Nossa, mano Olha o cara aqui armado, mano Nossa senhora Sai fora, tia Caraca, Berg Cadê o cara? Cadê o cara? Sai fora, vacilão Nossa, mano Da onde eu estou tomando tiro, meu? Quase morrendo, tem alguém atirando ainda O cara Não, 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 senhora Nossa senhora Vaza, tia Pega a pistola, pega a pistola Eu estou tomando tiro, mano Puta que pariu Tem um cara ali, ó Nossa, mano Quem está pegando aqui? Puta que pariu Caraca, Berg O que aconteceu aqui, mano? Aí, pessoal Estamos de volta aqui, ó Como vocês puderam ver E aquela primeira ocorrência aí Não foi muito satisfatória hoje, não Já fui alvejado aí na primeira missão aí Já fui para o hospital aí Vamos embora Vamos continuar nosso patrulhamento aqui Estamos de volta Já estou com outro Mike aqui Vamos lá, mano Quinta-feira braba aí Só ocorrência pica Vamos estar passando alguns lugares Que a gente Ó Estou vendo alguma coisa ali, parça Estou vendo alguma coisa ali, ó Já prepare aí, guerreiro Ó Ó Ó os carinha ali, ó Vai vendo, vai vendo, vai vendo Vai vendo E aí, rapaziada Como é que está as coisas aí, beleza? Ó o cara armado aqui Solta, 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 solta Enconta, encosta, encosta Sai fora, sai fora Solta a arma, solta a arma Deita no chão Deita, deita Deita no chão Bora Bora, deita Nossa, mano Estou falando em Bob Não dá, não dá Ô, mano Dá ponto sem nó aqui não, parceiro Lá do sinaleiro Eu vi os caras aqui, ó Estúdio suspeito Aqui nós não é fraco não, mano Aí, parceirinho Casa caiu, irmão Vamos estar chamando Pessoal, vamos estar chamando Como foi uma coisa urgente aqui, ó Eu vou estar chamando o helicóptero O SAMU Vai vim de helicóptero Vai vendo aí, mano Que nós é o bichão, parça Ó Vamos chamar o SAMU Vim de helicóptero Vai vendo Vamos aguardar o SAMU chegar Cheguei, ô vacilão Aquele cara de boné azul Ele é taxista, ó Porra, mano Que vacilo, irmãozinho Vamos checar a documentação Desse nó aqui, pessoal Flint Marson Aí, ó O cara não tem nada Não tá com o nome sujo Aí, pessoal A equipe do bombeiro Já chegou aí no local, ó Vamos aguardar a equipe Descer de helicóptero Aí no rapel Vamos lá, ó Vamos aguardar a equipe Do bombeiro descer aí, ó Que o SAMU desce É de helicóptero, parceiro Que nós não brincamos em serviço, não Vai vendo Aí sim, parceiro Vai lá, mano Atende o cara E já remova esse corpo Aí pra mim, pessoal E aí, Guedes Beleza, irmão? Bom trabalho pra vocês aí Vamos esperar a equipe do SAMU fazer o atendimento aqui Vai recolher o corpo E aí, parceiro Como é que é? A casa caiu, irmão Dá um boculejo nesse cara aqui, pessoal Eu já tirei a arma dele Vamos ver se ele tá com mais alguma coisa aqui Beleza A equipe do SAMU já removeu o corpo aqui, ó Vamos tá chamando uma viatura pra tá Levando esse meliante daqui Capê Copom Solicito uma viatura que tá no local da ocorrência Que é CL Aí, pessoal Vamos aguardar o... É, ó Já tá chegando uma equipe da força tática aí Já pra tá removendo o meliante aqui, ó Vamos aguardar aí Tá aí, guerreiro Pode levar aí, ó Aqui, ó Vacilão aqui, ó Tá aí, ó Pode levar Olha lá, ó Senhora Aí, pessoal Infelizmente tem mais um aqui Vou tá chamando o Instituto Médico Legal Copom Solicito o Instituto Médico Legal Que tá no local da ocorrência Que é CL Aí, pessoal Vamos aguardar o Instituto Médico Legal aqui, ó Mochilas com dinheiro A gente encontrou aqui no Celta Provavelmente é o veículo do pessoal aí, ó Obrigado Vamos dar uma olhada Se a gente encontra mais alguma coisa aqui no veículo A viatura tá removendo lá o meliante, ó Encontrei faca só Celular, câmera Vamos ver aqui no portal mala do veículo Nada de interessante aqui O Instituto Médico Legal tá ali no final aguardando ali o Acho que ele não consegue passar aqui por causa da minha viatura Eu vou tirar ali pra ele Aí, nada de interessante Deixa eu só tirar minha viatura daqui Pra viatura ali poder passar Bora, guerreiro, entre aí Vamos só, tá verificando aqui, pessoal Essa outra van aqui, ó Da maconha Vamos ver se a gente encontra alguma coisa de suspeita nesse veículo aqui Nada de interessante Vamos ver aqui no portal mala do veículo Aí, nada de interessante aqui Vamos ver se a parte cai Vamos acelerar, mano Vamos embora Beleza, nada de interessante Vamos lá O Instituto Médico Legal já tá aqui atrás, ó Pra tá removendo o corpo Vamos embora Entra aí, guerreiro Olha lá Ó, o pessoal já tá aí Falou, bom trabalho pra vocês aí Aí, pessoal Tamo de volta aqui, ó Hoje nós vamos tá dando uma patrulhada agora aqui nessa parte da praia Eu deixei pra patrulhar alguns pontos aqui, pessoal Onde a gente sabe que tem um pessoal Gosta de fazer o uso de entorpecentes, de drogas ilícitas aqui nessa região E como é quinta-feira, já tá anoitecendo Geralmente o pessoal aproveita pra Tá fazendo uso Tá vendendo droga aqui na região Vamos dar uma olhada aqui no estacionamento Bem devagar aqui Se a gente tiver alguma atitude suspeita, a gente já manda parar aqui Vamos lá Vamos ligar o farol da viatura aqui, mano Aquele cara de bicicleta ali Opa, opa, opa Já vi ali, ó Vai vendo ali, ó Lá no cantinho da parede Tá vendo lá, pessoal? Lá do lado esquerdo, lá Dois carros ali, ó É ali que nós vamos, parceiro É ali que a gente vai, ó Vamos enquadrar aqueles ali mesmo Aí, Mike Já tive idade Já desce aí Vamos enquadrar os dois Aí, rapaziada Boa noite pra vocês aí Todo mundo aí, mano Na parede ir Vambora, bora, bora, bora Vai, 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 vai Vai, 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 vai Deita, parceiro Vambora, bora, bora, bora Tá folgado, rapaz Mandei você deitar Bora você também, parceirinho Vai, deita, deita Vacilão Deita, 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 deita Deita Bora, bora, deita Deita no chão, vacilão Vai, vai, deita Bora, bora, bora Vacilão mesmo, viu Vamos, o cara tirou Até meia boneca Vamos tá chamando O helicóptero aqui, pessoal Pra tá vindo socorrer A vítima aqui, ó Aí, vamos aguardar o helicóptero Vamos tá prendendo Esse dois miliante aqui, ó Aí, vacilão Fica de joelho aí, vai Joelha Anda logo, rapaz Vou falar de novo, não O helicóptero tá chegando Pra dar um suporte pra gente Ó, o nosso O SAMU Cheguei os dois aí, vem cá Dois vacilão aí Aí, pessoal Vamos aguardar o helicóptero aqui, ó O pessoal tá descendo de rapel aí, já Vamos aguardar a galera descer E fazer o Socorro àquele miliante ali A equipe do SAMU tá descendo, ó Boa O cara ali caiu em cima da minha viatura Mas tá tranquilo Vai lá, guerreiro Bom trabalho pra você Tá aí no chão, aí, ó Vamos checar a documentação Dos dois engraçadinhos aqui O cara não é a sua, parceiro Vamos lá Tem nada com o vacilão aqui Vamos ver o com o outro aqui Aí, ó O outro tava com Nidlis Acho que são agulhas usadas, ó Por isso que é pra fazer uso de droga, pessoal Vou tá checando agora a documentação Dos dois aí, ó Vamos checar a documentação Deixa eu perguntar, parceiro Vou perguntar só uma vez Tem passagem pela polícia? Tem não, né? Beleza, então Vamos checar aqui Vamos ver o nome dele, galera Brian Garcia 19 do 3 de 1985 Aí, galera A licença dele tá suspensa Provavelmente O nome dele é Brian Garcia Beleza, vamos lá A licença dele tá suspensa Vamos ver o outro vacilão aqui Mickey Crian Mickey Crian Beleza, isso aqui tá tudo certo Vamos dar uma olhada Nesses veículos aqui, pessoal Vamos dar um baculejo aqui Pra você encontrar alguma coisa Deixa eu chamar Aí, pessoal Já encontrei uma arma de fogo Aqui no veículo, ó Tá vendo aí? Encontramos uma calibre Uma handgun Acho que é uma calibre 12 Não sei Já vamos em casa Esses dois aqui, mano Já chamei o transporte Vamos tá chamando o Copom Pra tá vindo Buscar os dois meliantes aqui Copom, solicito a viatura Que tá no local da ocorrência Que é séria É, pessoal Acho que tá chegando A viatura pra tá Transportando os dois meliantes Vamos aguardar aí Colocar esses caras Vai, parceirinha Fica de joelho aí Vai Você também, irmãozinho De joelho Vai, os dois Vamos guardar a viatura Já encontrei uma arma de fogo Aqui no veículo Vamos tá dando Uma checada aqui, ó Vamos olhar aqui na frente Aí, chaves clonadas Cartões clonados Aqui no veículo, ó Os caras tão fudidos, mano Aí, beleza Já vou tá chamando o Guinch Pra tá Primeiro vamos olhar O outro veículo aqui Acabar de checar Os dois veículos direitinho Aqui Nada de interessante Vamos ver de cara Aí, encontrei outra arma aqui Uma garrafa de álcool Aberta, ó Opa, a viatura já chegou aí, ó Vou levar os meliantes, ó Tá aí, pessoal Pode levar os dois aí, ó Vai lá, seus vacilão Tá vendo aí, galera? Bob não dá Bote errado, hein, mano? Vamos olhar aqui na frente Ver se a gente encontra Alguma coisa Nada de interessante Vamos chamar o Guinch Pra tá removendo os dois Veículos aqui, pessoal Aí, ó Aí, ó O Guinch tá vindo Vamos remover esse aqui Olha lá A viatura tá levando Os dois meliantes Vamos aguardar o Guinch Vim buscar esse veículo aqui agora, ó Tem que aguardar ele pegar esse Pra depois a gente chamar Será que ele vai passar aqui dentro? Olha, rapaz O caminhão passou Por baixo mesmo, ó Agora eu quero ver ele passar ali, mano Vai vendo, vai vendo Vai vendo Ó, passou Boa Vamos chamar o Guinch Pra tá removendo o outro veículo aqui, pessoal Beleza, tá aí É isso aí, pessoal Então o que eu vou tá fazendo? Ó, vamos tá finalizando esse vídeo Pra não ficar muito cumprido Demorou Patrulhamento de Rotam Hoje aí conseguimos prender Algumas pessoas E alguns suspeitos Tavam armados aí A gente tava tentando Enembear o tráfico de drogas E conseguimos Então, galera Muito importante Deixa o likezão no vídeo Compartilha nas redes sociais Deixa nos comentários O que vocês estão achando Uma viatura que vocês querem diferente Demorou Não esquece Hoje Sete horas Tem live Lá na Twitch TV Demorou? Então Um abraço pra todos Muito obrigado Fiquem com Deus